A melhor maneira que tem de você vender é estabelecer um relacionamento com os clientes. Quando a gente fala em estabelecer um relacionamento com os clientes, é você estar em constante contato com eles. Porque um cliente que já te conhece, que você tem um relacionamento com ele, ele é propenso a comprar mais vezes de você e te recomendar para amigos, parentes, às vezes o cliente está lá no fim de semana, lá no churrasco, a família lá, está conversando, ali surge um assunto de construção que vocês vendem o material e eles vão te recomendar. Fala, não, eu conheço fulano, ou até aquele que às vezes não comprou, como você está criando um relacionamento e está prospectando até novos clientes, ele vai estar lembrando de você. Quando ele precisar do material, ele vai lembrar de você porque você estabeleceu uma conexão, você estabeleceu um relacionamento com os clientes.